Música Como eu digo para vocês, é sempre um prazer a gente estar aqui nesse ambiente, nesse cenário, nesse local, não é? Abençoado pela natureza, abençoado por Deus, com amigos como o Luiz Yabazi. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem, e você, Leandro? Tudo bem, Luiz? O público do Cidade Viva está acostumado, sempre que a gente está neste cenário aqui, nesta cozinha, nós estamos apresentando receitas. Mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos conhecer o Cantos da Mata. O Luiz, que é o idealizador do espaço, ele e a esposa, a Marta, tem o mesmo prazer de receber o programa aqui para as receitas, mas hoje eu falei, Luiz, vamos mostrar para o telespectador esse espaço que Mogi das Cruzes tem à sua disposição, né? E eu queria dar uma volta com você, porque a gente sempre está só aqui, né? Na cozinha, e hoje a gente vai ver como é amplo esse espaço e como tem belezas aqui. Afinal de contas, o Luiz, ele é um engenheiro agrônomo e a vida, acho que corre na veia dele, um pouquinho de terra com os elementos da natureza, né Luiz? E é uma grande paixão sua, né Luiz? É verdade. Muitos anos de atividades? Bom, eu nasci como produtor rural, né? Então meu pai já era produtor e depois eu resolvi ir para a universidade e fazer agronomia. Então, você, sua família é de Mogi ou vocês vieram para cá? Olha, a gente veio para cá. Eu nasci originalmente próximo de Guarulhos, em Cumbica, que é um bairro hoje, né? De Guarulhos, nasci lá e depois a gente veio vindo para cá. Hoje, onde é o aeroporto hoje? É, praticamente, na parte de trás do aeroporto. As matas ainda existem lá, né? Não foram destruídas, mas já virou praticamente um centro urbano, né? Veio para a Mogi e aí foi estudar em... Em Piracicaba. Em Piracicaba. Muito bem. Fiz lá faz 30 anos. 30 anos? É, até que não faz tanto tempo. É, 30 anos. Olha só, vamos passear? Eu quero que você leve o nosso telespectador, Luiz, e eu vou acompanhando para a gente apresentar e mostrar como é bonito o Cantos da Mata. Podemos? Podemos. Vamos lá, então. Obrigado. A gente percebe que uma das tantas atividades que acontecem aqui no Cantos da Mata, você estava me falando, é esse auditório, né? Que é uma sala, não é? Que recebe eventos corporativos. Exatamente. E que lugar diferente, né? É agradável para fazer, para sair fora um pouco daquele ambiente mais árido, não é? Do corporativo e vir aqui fazer. O que vocês fazem aqui nessa sala? Essa sala foi projetada e montada para fazer os treinamentos, né, Leandro? Bom, aí os treinamentos são diversos, né? Pode ser de administração, pode ser da própria agronomia ou simplesmente uma reunião empresarial mesmo. Então, não tem um foco único, né? É multiuso, vamos dizer assim. Muito bacana. E um dos pontos que a gente nota é a arquitetura, não é? Bem particular, né? Queria que você contasse um pouco sobre como é que foi a concepção, tanto desse auditório, quanto ali de outros espaços aqui no Cantos da Mata. Luiz? Bom, a gente tentou fazer um ambiente misto entre rústico e moderno e que tivesse uma boa acústica funcional, que o pé direito fosse bastante alto para que a pessoa que vem aqui fazer os treinamentos e tal, não tenha nenhum inconveniente com a altura de projeções, essas coisas todas. Então, como faz uns 30 anos que eu faço treinamento também, então, como a gente já adquiriu essa experiência, a gente montou um ambiente que fosse favorável para isso. Olha, fantástico. E a gente vê aqui, ainda aqui nós temos duas folhas abaixadas, não é? Mas imagine só essa visão. Vamos abrir aqui, quer ver, Luiz? O Marcelo consegue pegar a gente para mostrar um pouco a visão que... Uma das visões que a gente tem aqui no Cantos da Mata, quer ver? Vamos abrir aqui. Olha só. Olha que legal, hein? Fazer uma tarde de treinamento aqui com esse ambiente, com essa natureza. É para inspirar as empresas a irem longe, né? Irem mais longe, né? Muito bacana. Olha só. Isso faz parte do projeto, né, Leandro? Você fica isolado, mas o isolamento também, além da concentração, te ajuda e esse ambiente misto, talvez, você consegue relaxar um pouco mais e absorver um pouco mais a mensagem que está sendo transmitida e tal. Muito, muito interessante. E, ó, então nós estamos aqui no andar de cima, nessa sala voltada às empresas, né? Ela pode ser locada, ela pode ser reservada para um dia, dois dias, enfim. Sim. E já tem acontecido muitos treinamentos aqui. Mas eu quero mostrar agora a parte de baixo, nós vamos descer, porque lá tem algo que interessa bastante aos gourmands, né? Pessoal que gosta de comer, então vamos conhecer o salão e a cozinha aqui do Cantos da Mata. Podemos ir, Luiz? Vamos. Vamos. Leandro, antes de a gente descer para a cozinha e tal, para a gente ver a parte de baixo, vamos passar pelas suítes que nós reservamos para os nossos hóspedes? Ah, você tem uma estrutura de receptivo? Temos aqui também, visando não só os corporativos, mas os nossos hóspedes mesmo que vêm aqui para conhecer a Mata Atlântica. Se eu quiser me hospedar aqui com a minha esposa, eu posso? Tranquilo. Vocês recebem, então, turistas, pessoas de outros... Para os finais de semana, sim. Bacana. É bom saber. Então, quer dizer, além para eventos corporativos, para turistas que vêm até de fora do país, você vai me falar sobre isso depois, o Mojiano ou quem está aqui, o Paulistano, pode vir e ficar um fim de semana aqui, por exemplo? Pode, pode. E, Leandro, nós preparamos aqui essa ala, são as suítes. A primeira ali tem acessibilidade, então foi preparado para receber essas pessoas que têm necessidades especiais. Vamos conhecer esse? Vamos lá, olha só. Que agradável aqui, Luiz. E lá fora, um calor daqueles, de verão. Eu entrei aqui e senti um... está fresquinho aqui. Está fresquinho. Né? Então, aqui a gente projetou sem a necessidade do ar condicionado, né? Isso faz parte do projeto ecoambiental, vamos dizer assim, né? Para não utilizar nenhuma fonte extra para fazer o refrigerar... E está super fresquinho aqui, deve ter uma laje aqui, alguma coisa que deixa realmente muito agradável. Olha, muito bem montado. Ó, fica uma dica aí para você que quer se hospedar em um lugar diferente, exclusivo, aqui do Cantos da Mata. Parabéns. Quantas suítes são? São nove. Nove suítes. Nove suítes iguais a essa. Muito bem. Vamos agora descer? Vamos lá. E você acompanha com a gente as belezas aqui do Cantos da Mata. E aqui, se você... a tua área vai... quantos metros aqui, Luiz? Nós temos aqui, Leandro, 85 hectares. 85 hectares. Qual é a conta por metros? São... cada hectare são 10 mil metros quadrados ou equivalente quase um quarteirões na cidade, né? Um quarteirão. São 85. Então, 85 quarteirões mais ou menos. Então, vai longe ali. Vai longe, é. Legal. E 95% é preservação. 95%? Preservação. Área de preservação. Se tudo correr bem, você pretende manter assim? É, vai manter assim, né? Porque hoje já é uma reserva minha, né? Reserva nossa aqui, particular, né? Privada. E a gente mantém assim. Legal. Tá? Por que que a gente mantém assim, né? Se você for numa floresta amazônica, talvez você vai encontrar 200 espécies por hectare de vegetais, de plantas diversas. Aqui na Mata Atlântica, a gente tem próximo de 400. O dobro. Então, nós temos muito mais do que no Amazonas. E hoje, da Mata Atlântica, o que restou, hoje nós estamos falando entre 5% e no máximo 7%. Então, muita coisa se perdeu sem você nem ter conhecido. Verdade. E você tem essa... Vem como também missão de vida. Isso. A gente pôs isso no nosso risco. É um gosto pra você, mas ao mesmo tempo você poderia estar fazendo outra coisa. Sim. A gente pôs na nossa missão que nós vamos ter que preservar isso aqui pra que o futuro, isso, alguém possa usufruir do que tem na Mata. Esse aqui é o Luiz, do Canto da Mata. Vamos lá, quero conhecer mais, Luiz. Vamos lá. Bom, agora a gente vai pro térreo, né? Você tava no primeiro andar. E vamos conhecer a cozinha... A cozinha. A cozinha. A cozinha industrial, hein? A gente... A cozinha industrial é porque, assim, os equipamentos, né? São preparados pra receber um bando bom, né? Bastante gente, né? Temos capacidade aqui, Leandro, até pra 250 pessoas com uma certa tranquilidade. É, a gente tem aqui, o Marcelo pode mostrar pra gente, o salão, né? O salão que tem área externa, área interna e aqui a cozinha. Luiz, e aí quem aluga, quem aluga o espaço, a cozinha tá incluída. Quer dizer, você tem uma cozinha própria, quer dizer, uma equipe, não é? Própria, mas se eu for fazer um evento, eu posso trazer minha equipe pra cá? Pode trazer o buffet ou a tua equipe e cozinhar aqui na nossa cozinha industrial. E olha aqui pra vocês terem uma ideia, realmente uma estrutura muito profissional, né? E vocês já fizeram eventos grandes aqui, Luiz? Olha, Leandro, até pra 250 pessoas, eu acho muito tranquilo você trabalhar aqui. Então, a gente consegue atender até mais pessoas, mas pelo espaço que nós temos aqui, hoje eu diria você que 250 seria um número bom. Bom tamanho, né? Bom tamanho. E que também acontece, por exemplo, 250 convidados, não só pra corporativos, mas pra casamentos, né, Luiz? Olha só que bonito esse espaço aqui, onde você pode, por exemplo, sonhar em fazer o seu casamento, hein? Que tal? Não é legal? Muito bonito, né, Luiz? Você já... Você lembra de algum casamento que tenha chamado a sua atenção? Você tenha visto como de extremo bom gosto? É, a gente fez alguns aqui, né, tem fotos aqui. A gente fez alguns que são os casamentos tradicionais, aqui normal, mas nós fizemos alguns casamentos, por exemplo, no deck de madeira, que eu acho que ficou muito bacana, né? Algo bem diferente mesmo. É, os noivos têm realmente procurado alternativas, né, casar perto da natureza, perto da praia, ou perto de um ambiente completamente inusitado aqui, perto da cidade, mas parece que a gente tá, às vezes, até em outro país. Somente. Vamos lá, vamos pra área externa? Vamos conhecer aqui o Cantos da Mata hoje aqui, com o Luiz e a base. Vamos conhecer o deck, Leandro? Vamos, vamos lá, tem um deck aqui na área externa. Aliás, tem uma rede aqui, se você estiver muito cansativo, a gente para aqui, ó, e fica, né? Fica um tempinho bom. De vez em quando você aproveita essa rede, Luiz? Tirar um cochilinho depois do almoço, né, Leandro? Depois de uma cervejinha no domingo. Maravilha. Vamos conhecer o deck de madeira, enquanto você acompanha as imagens aqui no programa Cidade Viva. Luiz, desde quando você tem essa configuração do Cantos da Mata? Já faz alguns anos, né? Não, Leandro, nós inauguramos oficialmente 30 de outubro de 2014. Novo. Novo, vai. Mas você já tinha essa área e começou a mexer, começou a... É, nós chegamos aqui em 2008. 2008. É. Muito bem, Luiz. Olha só. Olha esse deck com esse lago, né? Então, esse é o visual que algumas noivas têm eleito para fazer o casamento. Muito, muito agradável. Um silêncio bom, né? Tranquilo. Passarinhos. Muitos passarinhos, Leandro. Aliás, eu queria tocar nesse ponto. As aves dessa nossa região. E uma das atividades que você tem trabalhado no Cantos da Mata, no receptivo, é de bird watching. Bird watching. Atenção, bird watching. Observador de pássaros ou de aves, né? E a gente falou bird watching, não é para rasgar o inglês, não. É porque é uma atividade muito apreciada pelos gringos, né? Pelos estrangeiros. Pelos estrangeiros. Principalmente os canadenses, britânicos, japoneses, né? São os que mais são aficionados para essa modalidade de esporte. Vamos dizer que é um esporte, porque você precisa caminhar, precisa ter alguma atividade externa. Externa, né? Que interessante isso. A gente não imagina, né? Realmente, antes de conhecer o Luiz, eu não imaginava que estrangeiros venham aqui para a Mogi das Cruzes fazer observação de pássaros. E essa observação é que é binóculos, foto, não é de forma alguma caça de pássaro, né? Não é caça. É foto que você vai levar e, no máximo, binóculo, né? Que você usa com maior frequência, talvez, até do que a própria máquina. Se bem que, com a tecnologia, hoje tem mudado. Porque você usa câmaras digitais, então você pode fazer observação e tirar foto ao mesmo tempo. Às vezes, até sem necessidade do binóculo, porque a própria câmera serve como um binóculo. Como um binóculo. Muito interessante. E você tem recebido bastante gente? A gente tem recebido, né? Alguns estrangeiros. Já recebemos aqui um alemão, turco, americano, japonês, suíço. Então, esse pessoal que são aficionados é que vem fazer essas visitas, tá? Interessante. O Mogi das Cruzes tem catalogado, até agora, 377 espécies de aves. E nós, aqui no Cantos, catalogamos 200. E o mais interessante é que, talvez, 80 dessas aí, dessas espécies, você só vai ver na Mata Atlântica, aqui em Mogi das Cruzes. No mundo. No mundo. Se você pegar o caboclinho que foi recentemente descoberto, né? Redescoberto aqui em Mogi, se você quiser, é um pássaro pequenininho que foi descoberto aqui em Mogi recentemente. E se você quiser vê-lo, é só aqui, não tem outro lugar. E nesse momento a gente lembra do saudoso Vu. Vu, que foi o descobridor do caboclinho aqui em Mogi. Olha que bacana. Tá aí. Bom, esse é o Cantos da Mata, estamos conhecendo, apresentando hoje para vocês. Hoje não é dia de receita, mas é dia de você conhecer esse espaço maravilhoso. Luiz, o que é essa... É um fogo de chão? Aqui é um fogo de chão, né? Olha só. É. Podemos fazer o que aqui? Bom, aqui você pode fazer um churrasco, pode sentar para tomar um vinho. No frio, no inverno. No frio, né? Assar marshmallow. Uma batata. Uma batata. Queimar o milho. Alguma coisa assim. Muito bom. É isso aí, Cantos da Mata. Luiz, me guia. Para onde nós vamos agora? Vamos por aqui? Vamos. Vamos lá. Vamos conhecer aqui o nosso espaço muito especial que fica... Sabe aonde? Ligou a TV agora? Fica aqui em Mogi das Cruzes. Luiz, dá para pescar aqui no lago do Cantos? Sim, Leandro. Nós colocamos aqui mais ou menos umas duas toneladas de peixes, né? Principalmente de tilápias aqui. Mas nós devemos ter umas quatro espécies distintas de tilápia. Então, você tem a Nilo, a Africana, a St. Peter e uma tilápia que a gente chama de comum, né? Então, você nota pelas cores diferentes que cada uma dessas espécies tem. Fantástico, Luiz. Você sabe que eu não faço cerimônia não, hein? Um dia a gente podia assar uma tilápia ali naquele pouco de chão, hein, Luiz? Podemos, sim. Fazer um ceviche, fazer um sashimi. É possível. E você, e as tilápias são alimentadas aí com, obviamente, com alguma ração especial? Ou é, como é que é a tua tilápia? Nós damos diariamente, né, uma quantidade de ração. É, para os peixes aí ficarem bem tranquilos, né? Isso, tranquilos. E esse caminho, para onde leva? Bom, esse caminho nos leva ao quiosque, para fazer churrasco. Ah, o quiosque ali, recém também inaugurado, né? É, é bem novo ainda. Na verdade, a gente montou a churrasqueira e até hoje nós não utilizamos dele ainda. Olha, aqui a gente está na churrasqueira, né? E logo ali, 100 metros, nem isso, é a sede, né? Principal. Eu acho que qualquer dia o Luiz ainda vai fazer uma ponte de madeira, para facilitar a vida do ser humano, é como o Disto, né? Isso aí, Leandro. Mas estar no nosso sonho era fazer uma ilha flutuante para colocar uma orquestra para tocar para nós aqui, né? Poxa. E nós ouvindo do lado de cá, no entalhecer, por exemplo. Pode ser um trio de jazz também? Pode. Vai? Tranquilo. Eu sei lá, um DJ? Ficaria bacana, não ficaria? Olha, eu acho que o Luiz, né? Ele tem essa coisa do sonho, porque isso aqui, eu tenho certeza que é um sonho. Era um sonho. E ele está se transformando a cada cantinho em realidade, né, Luiz? Exatamente. Isso é muito importante, né? Você ir realizando. Porque a gente fez o projeto e estamos fazendo aquilo que a gente projetou. Devagarzinho, né? Mas estamos fazendo. Muito bem. Olha, agora a gente vai mostrar para vocês um espaço interno. Nós vamos voltar lá para a sede, que é mais um sonho que o Luiz está conseguindo realizar. Vou mostrar para você. Antes disso, Leandro, vamos passar numa trilha para vocês... Tem mais? É, para você conhecer uma trilha. E mais uma trilha e depois a gente vai lá para mais essa surpresa que eu quero mostrar para vocês aqui no Cantos da Mata. Vamos ver essa trilha do Luiz. Olha, já estamos aqui então nessa trilha. Aliás, são várias, algumas trilhas. Eu estou vendo aqui, né? Tem uma trilha do brejo e caminhando aqui vão ter outras trilhas. Essa é a trilha da Jussara. Da Jussara. Jussara é o palmito. É o palmito Jussara. É? Então o que a gente fez... Está em extinção o palmito Jussara? Pois é, está sendo considerado como em extinção, né? E a gente fez essa trilha e nós trouxemos mudas de fora e plantamos algumas Jussara nessa trilha. Daí o nome trilha da Jussara. Por exemplo, isso aqui foi plantado. Entendi. E demora bastante. A intenção aqui não é para extrair. É para preservar? Para preservar e repovoar, né? Repovoar. Repovoar. Então essas foram todas... É uma delícia. O palmito é uma delícia, né? É uma delícia. Luiz, uma curiosidade. Quando a gente vai numa churrascaria, a gente sempre vê lá no buffet aqueles palmitos. Que tipo de palmito é aquele? É o... Bom, a gente já teve muita Jussara, né? Mas hoje, basicamente, o que se serve em restaurante já é o pupunha. Pupunha. Que é uma palmeira cultivada. Não é o do extrativismo como sempre foi, né? Entendi. Atualmente já existem fazendas que produzem pupunha comercialmente. Entendi. Já é a pupunha, né? Já é a pupunha. Que é uma palmeira exótica. Não é daqui, né? Entendi. Tem muito na América Central. A Jussara é parente... É uma irmã do açaí. Ah, que também é muitíssimo apreciado em todo o Brasil, né? O açaí, acho que... Açaí é uma febre, né? Não tem lugar no Brasil que você não vá que o pessoal não gosta do açaí. Eles fazem com a mistura com o Guaraná, fazem aquela mistura para... Parece um sorvete, né? E atualmente tem um projeto aqui na região de a gente coletar, né? Colher as frutas da Jussara exatamente para fazer o mesmo que sempre foi feito com açaí. É comer a polpa do coquinho da Jussara, que tem a mesma cor e eu diria para você que até o sabor é muito semelhante. Ah, o açaí. Se eu vendar você e não te dizer qual que é qual, difícil de saber qual. Olha, na trilha aqui a gente se depara com um belo de um formigueiro, né? Aliás, eu quero falar agora com a criançada que assiste o programa Cidade Viva. Criançada se liga muito em formiga. Eu lembro muito bem da gente observando formiga. Luiz, por favor, rapidamente, uma aula de formigueiro. Para as criançadas, hein? Se liga. O que nós estamos vendo aqui, né? O que a gente chama de lixo ou lixeiro. Então, tudo que você vê, essa terra aqui, é o que ela cavou para fazer o ninho dela e trouxe a sujeira para fora. Então, essa terra que a gente está vendo estava lá dentro da terra com esse lixo, né? Que ela vai jogando para fora. E aí vai formando esse monte. Esse monte que vocês estão vendo aqui. E o que a formiga come? Então, a formiga corta as folhas verdes. Essas aqui? Sim. Não essas daqui. Mas ela não come a folha, nem a verde, nem a seca. Então, ela leva a folha, vai cultivar um cogumelo nas folhas e vai se alimentar dela. O fungo que nasce dessa folha verde. Essa folha verde que vai ser carregada lá para baixo. Criançada, a formiga come fungo da folha verde. Não come a folha. Porque a gente vê as formigas levando aquelas folhinhas, né? Folhinhas. E todo mundo acha que está comendo aquele. E não está comendo aquele. Está comendo o cogumelo que é produzido com a folha. Está vendo? Aí, criançada. Vamos continuar aqui. E Leandro, só para completar, interessante que na formiga você tem castas de trabalhadores, né? Então, aquelas grandes. Como abelha, sim. A abelha tem uma hierarquia. E a formiga também. Também. Então, aquelas grandonas que a gente vê, que é o soldado que protege o ninho. A maior de todos, que a gente conhece por Issa, que é a rainha, que cruza uma única vez e fica o resto da vida produzindo ovos. E ela separa as castas. Então, as que cortam são as carregadeiras, que cortam e carregam. A soldado só protege. A jardineira cuida lá embaixo da produção do cogumelo. E ela que alimenta os demais. Olha aí. Fantástico, hein? Luiz, para quem vai fazer trilha, é repelente natural. Qual que é bom? Nossa, esquecemos de passar. Olha, o melhor repelente é você talvez não passar nada mesmo, né? Sério? Felizmente, aqui a gente está numa área livre, não tem dengue, não tem febre amarela, não tem nada, né? Então, um pouco de doação de sangue não faz mal. Boa, boa, Luiz. E aqui mais alguns pés. O que é isso aqui? Aqui nós temos um pomar de cítricos, né? Aí temos laranja, limões, aqui tudo meio misturado, até para abastecer parte da nossa cozinha com produtos orgânicos. Bem orgânicos, né? Bem orgânicos. Aqui, esse aqui é um limão, caiu de algum lugar aqui. Esse aqui. É. Esse aqui é um pé de Tahiti. Aí você tem limão clavo, tem poncã, tem limão siciliano, laranja champanhe. Laranja champanhe. Laranja champanhe. Que é essa aqui, olha só. São cítricos. Cítricos. Bom, aqui, por que nós plantamos aqui, né? Para aproveitar a área das alta tensões aqui. Ainda está verde ainda, ela fica cor de laranja. Vai ficar o dobro de tamanho e vai ficar de cor limão, mais ou menos, amarelo limão. Espreme e come ou dá para... Casca e come. Goma, goma. Com goma. Aliás, o goma que faz bem, né? O goma faz bem para a saúde, né? Olha, quero voltar aqui, ó. Tô de olho em você, tô de olho em você. Agora, um velo de um cupinzeiro, hein? Esse aqui... Pois é. Quanto tempo será que? Olha, Leandro, quando nós chegamos aqui em 2008, ele tinha essa altura aqui, ó. Então, estamos em 2016, olha o tanto que ele cresceu. E esse sim, o cupim, é que come, então, os restos de materiais vegetais, né? Como os toquinhos, folha e tal. Ele que carrega para dentro e faz, então, a reciclagem do material orgânico. Que cai aqui das árvores, né? Nada a ver com formiga, né? Nada a ver com formiga. Diferente. Diferente. É... Povos diferentes, povos diferentes. Cupim, formiga. É, e esse tipo de cupim não é o mesmo que ataca a tua casa. É uma outra espécie. Tá. Tá? Podia ter só esse, né? Que ficasse aqui, né? Que não atacasse a casa, mas, enfim, a natureza é assim. Olha, aqui parece que também nós chegamos num universo paralelo aqui, hein? Estamos lá no canto da mata e agora aqui nessa criação de... Orquídeas. Orquídeas. Essa é a chuva de ouro, né? Comumente conhecida como chuva de ouro. Então, você... Tem algumas ali já conversando, é isso? Isso. Tem conflores, tem botões, né? E você tá vendo essa irregularidade, não é uniforme, porque é um projeto de melhoramento. O que quer dizer isso, né? Foram feitos diversos cruzamentos entre elas e aqui tá parte do que a gente tem como resultado. Então, algumas, como essas que estão muito fraquinhas, por exemplo, vão ser descartadas, porque comercialmente não é viável. E algumas plantas que são muito boas é que serão, então, multiplicados, feito crones pra ir pra área comercial. Olha que legal. E é uma pesquisa constante, né? É um trabalho constante e de muita paciência, Leandro. Porque é de catalogação, de observação, de anotação, é isso? E leva pra você fazer o cruzamento, semear, plantar e chegar na flor, pode levar até 8 a 10 anos. Vocês exportam? Ainda não. Já foi não exportado, foi pirateado, né? Então, alguma dessas variedades foram pro Havaí, pro Japão, pra Tailândia. E hoje nós estamos importando as mudas que você vê nos vasos comercialmente hoje. Muito bem. Olha aí. É o Cantos da Mata com os seus detalhes, com a sua cozinha, sua gastronomia, a preservação da natureza, esse sonho aqui do Luiz e a Base que hoje a gente tá conhecendo em detalhes aqui no programa Cidade Viva. E adivinha onde fica tudo isso? Aqui na nossa cidade. A gente, olha, a gente observa aqui nessa alameda aqui, vamos dizer assim, né, mais ou menos, diversos tipos de espécies de vegetais, de folhas, né? Esse aqui, por exemplo, Luiz, fiquei curioso porque ela vem, para e continua, não? Não, na verdade são duas mudas, né? Uma cresceu, foi perdendo as folhas e aqui embaixo tá vindo uma muda nova. Ah, ela tá vindo de baixo. Isso. E aquela lá, é... Ah, entendi. Tá crescendo lá em cima. Isso o pessoal na cidade chama de Comigo Ninguém Pode, não sei o que, né? Ah, mas é uma planta nativa daqui, da região. Carnuda, né? É carnuda. Essa a gente coletou na mata e trouxe uma muda para cá, mas é nativa aqui da região. Olha que beleza, ó, ó. Né, é um... É, é a natureza, né? Ó, maravilhoso. Olha, ele tá com flor, ó. Uma bromélia, ali tem outra. Todas nativas. As bromélias. E aí, isso atrai, você tava me falando, as espécies de pássaro, né? Também, é. Pássaro que, sei lá, que gosta de... Porque, em alguma época, isso aqui vai dar flor e vai dar frutos, né? Assim como as outras plantas, como o grume-chama e tal, que a gente plantou ao longo das bolhas da mata para alimentar o pássaro. Não para atrair, mas para ter comida durante o período do ano. Muito bem. Aquilo ali é uma arroeira pimenteira, ó. Sabe essa pimenta vermelha que você come no peixe? É disso aí, ó. Ainda tá sem flor, né? A outra já tá com flor. Ali embaixo a gente pode até mostrar, ó. Tá vendo? O que? Essa aqui? A própria? Não. Essa é a arroeira pimenteira, tá sem flor e tá sem semente ainda. Tá? Mas vai produzir... Agora, em breve, já vai começar a produção de pimenta. Pimenta. Vamos ver aqui, ó. Só para você conhecer. Essa é diferente por causa da folha. Isso. Essa é uma arroeira normal da mata e essa é a arroeira pimenteira que a gente trouxe de fora. É o cheiro já da pimenta, hein? É. E aqui vocês estão vendo os frutos, ó. E esse frutinho aqui é a pimenta rosa. A famosa pimenta rosa. É, que normalmente você usa em peixes, né? Tá. Essa é boa. Tem a preta, a branca e a rosa. E a rosa. Prova para você ver. Sabor da pimenta rosa. Perfumadinho, hein? É bem, porque é mais o perfume do que o ardor. Do que o ardor. Boa. Então, na próxima receita. Já tem aí. Olha só as surpresas aqui. Agora a gente vê uma banana. Banana vermelha. Banana vermelha, Leandro. E essa está madura. Então, quem disse que banana não tem semente, não é totalmente verdadeiro, né? Porque essa banana aqui, ó, ela tem semente. Nossa, olha aqui. E é comestível. Pode comer. Olha. Ela fica mais bonita para ornamentação mesmo. Porque eu prefiro a nanica, a prata, o gostinho dela. Mas é bonita, né? É. Para ornamentos é bonito. Olha só. Não é nativa, viu? É uma exótica. Como todas as bananas são exóticas, né? A origem está na América Central ou na Indonésia. E vieram parar aqui. Olha, Leandro. A gente pode caminhar aqui no canto da mata e de vez em quando você pode achar uma goiaba madura como essa, ó. Para você degustar. Eu pensei que era de longe, eu vi assim, pensei que era maracujá, alguma coisa assim, não. Não, é goiaba. E aí, abre, abre. Não, tem que cortar com a faca, né? Não, pode morder. Vai direto sem bicho de goiaba? Sem bicho de goiaba. Tcharam. Bom. E sem bichinho, ó. Tcharam. Tcharam. Olha isso aqui. Meu. O que que é isso, Luiz? Isso aqui, Leandro, é uma taioba. Então, como é que você diferencia uma folha de taioba de folha de inhame? Esse é comestível, né? E esse daqui é o inhame que não é tão comestível assim, né? Porque pega na garganta, tá? Como é que você diferencia? Se você olhar essa folha aqui, ó. Você vai ver que o corte dela vem até aqui, no início do talo. Aqui. Certo? Se você pegar esse inhame, ó. A folha é inteira. Olha só, não tem aqui a... Justamente, deixa eu pôr aqui, ó. Não tem essa cava aqui. Tá? Entendi. Esse aqui é o inhame. Esse é o inhame. Mas é o inhame, que é aquela raiz? Isso. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. A folha do inhame que tá lá. E a taioba já é só a folha. Isso aqui, só a folha. Você pica... E come. Tipo... Um refogado, por exemplo, no lugar da couve, no dia de feijoada. Tá? E com o talo, você pode fazer uma salada. Ou um refogado com frango, ou com alguma carne. Boa. Tá? E outra diferença que você nota é essa... Esse bordado lateral que a taioba tem em toda a extensão da folha. E no inhame, você não tem isso. Não tem. Tá aí, ó. Não confunda inhame com taioba. Tá aí, ó. Tá aí, ó. E agora, pra encerrar, o lugar que eu falei que eu queria te mostrar, o Luiz vai abrir pra gente uma adega. Muito bacana. Dá só uma olhada. Vamos lá. Conhecer. Aqui tá a nossa adega, Leandro. É. Aqui a adega foi construída com as pedras inteiriças. Então, não é revestimento, é uma pedra inteira. São pedras pesadas. É um basalto que veio do Rio Grande do Sul. Cada pedra dessa pesa entre 25 a 30 quilos, mais ou menos. Fazer um trabalho pra construir, hein. E a gente, a primeira percepção é a temperatura que cai bastante. Mais frio. Que é como deve ser. Exatamente. Pelo vinho. E você tem esse espaço aqui, porque eu queria que você contasse um pouco da tua ligação com os vinhos Batalha, Luiz. Lá do Sul, né? Então, quem faz lá é o Gilberto Pozan, né? Que ele é meu sócio. E nós produzimos, então, uma parte dos... Uma parte, não. Os vinhos lá no Rio Grande do Sul, na região de Ceival. De onde nós estamos trazendo, então, essa coleção de vinhos. Olha, realmente, eu já pude experimentar. Acho que todos aqui, você tem um... Você tem um... Acho que é um Taná, não é? Esse aqui, o Taná. O Taná premiado, né? Aham. Ó. Olha, na verdade, Leandro, hoje, todos os produtos da Vinícola Batalha estão premiados. O Cabernet ganhou medalha de prata. O Melô já está com medalha de ouro. Os dois espumantes são medalhistas de ouro também. E o Taná foi reconhecido como o melhor tinto do ano de 2015 e 2016 repetidos. Luiz, olha, a gente podia fazer uma brincadeira com o telespectador, hein? Vamos presentear esse Taná aqui para o telespectador? Vamos. Telespectador de Cidade Viva? Precisamos ver o que você terá que fazer, responder alguma pergunta. Nós vamos bolar. Nas próximas semanas, fiquem ligados, você pode ganhar um Taná. Aqui, ó. Eu peço mesmo. Eu peço. Por eles a gente faz tudo, viu? Os telespectadores. Esse Taná será, então, presenteado. Fiquem ligados nas redes sociais do Cantos da Mata e do programa Cidade Viva para você faturar esse Taná maravilhoso e premiado. Vamos pôr ele deitadinho aqui. Muito bem. Luiz, quero te agradecer mais uma vez por esse tour que a gente fez aqui para a gente poder compartilhar tudo isso que é um sonho seu com a cidade toda de Mogi, que também está muito ligada nas nossas coisas. Obrigado, Luiz. Obrigado você pela vinda, Leandro. Foi um prazer estar podendo mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, né? E convido o nosso telespectador a visitar o nosso sítio aqui, passar uns dias aqui conosco, né? Muito bem. Não só para degustar os vinhos, mas para dar uma caminhada, né? Tem que caminhar aqui. Olha, está aqui o site do Cantos da Mata e você é sempre muito bem-vindo. Você quer fazer seu evento corporativo, você quer fazer seu evento social, um casamento, por exemplo, ou passar uma tarde e conhecer o Cantos da Mata. Vai ser um prazer aí do Luiz e da Marta. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.